A Cidade Ferveu Cobertura Especial Nós vamos estar destacando a participação, o olhar, a opinião do povo gaúcho na Rio Mais 20 E começamos mostrando a arquitetura da sustentabilidade Criada por um grupo de profissionais gaúchos Divisórias, móveis e instalações E o Armazém 4 do Cais Mauá no Rio se transforma em um espaço para ciência, tecnologia e interatividade O que mais para ser um cenário da Rio Mais 20? Sustentabilidade A matéria-prima desse espaço conceito criado por uma empresa de cenários de Porto Alegre São paletes reaproveitados As pessoas descartam na natureza, descartam ele em lixo, nos cantos, jogados nas ruas Ele usa, ele é usado, ele fica feio e as pessoas descartam Aqui a gente mostrou que utilizando muitos paletes, no caso 5 mil nesse evento A gente consegue trazer o lado bonito dele, o lado do coletivo E todo o resto do material também é feito ou de placas a partir de lascas de madeira reciclada ou de papelão Tudo, tudo O senhor alguma vez na vida já tinha pensado que ia usar uma mesa de papelão para trabalhar? Ainda não, sinceramente não Mas isso é evolução da tecnologia Onde a reciclagem mostra isso aí É fantástico Como você vê cadeiras extremamente resistentes Mesas, estantes Isso é prova de que a ciência nacional e a tecnologia nacional estão evoluindo muito neste país O conceito do lugar se une aos objetivos do Ministério da Ciência e Tecnologia Que junto com institutos e entidades parceiras promovem conhecimento com participação São experiências com garrafas PET, bolsas de papel, jogos e até dá para plantar árvores virtuais E é fundamental que as crianças toquem, experimentem A gente apreende o mundo através dos nossos sentidos Então a gente tem que ver, a gente tem que tocar, a gente tem que olhar, a gente tem que experimentar Tentar de novo, explorar nossa curiosidade sobre o mundo e isso é a ciência E elas também estão deixando recados para as autoridades reunidas na Rio Mais 20 Sobre o que querem e com o que se preocupam para o futuro do planeta Que tem que melhorar mais, não deixar cortar as árvores Porque senão o planeta vai acabar mais rápido Então... 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 Obrigado.